A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Balançando em cadeias de ondas crescentes O desejo de viver Simplesmente eu te encontrei no ar Na chuva, no vento, na flor No céu e no mar Eu percebi A beleza de amar Pela fresta do meu mundo Passou um raio de luz Sufocando e vencendo num segundo A escuridão que me conduz No sereno lado dolente Caiu uma pedra do meu ser Balançando em cadeias de ondas Crescentes O desejo de viver Simplesmente eu Eu te encontrei no ar Na chuva, no vento, na flor No céu e no mar Eu percebi A beleza de amar A beleza de amar Simplesmente eu te encontrei no ar Na chuva, na chuva Na chuva, no vento, na flor Na flor, no céu e no mar Eu percebi Eu percebi A beleza De te amar 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 De te amar A beleza De te amar Obrigado.